Salve aí galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock que tá falando. Bom, eu ganhei um presente, tá? Vou mostrar pra vocês. Nada mais, nada menos que o Nintendo 64, pessoal. Versão sabores aí, ó, cor roxa, tá? O Nintendo 64 muito bonito, tá? E ele veio com controle também, pessoal. Quem me deu esse presente foi o Beto, tá? Meu camarada aí que me fortaleceu, tá? E eu animei muito de treinar nessa versão offline no console, beleza? Bom, esse cartucho aqui que veio, o label dele, ele apagou. Simplesmente isso, né? Ele não tem aquele label original. Mas o cartucho em si, ele é original. Tá? Esse cartucho eu comprei ele. Tá funcionando perfeitamente, como vocês podem ver aí, ó. Vou mexer aqui pra vocês verem, ó, o controle aqui, ó. Do 64. Aqui, ó. Aqui, ó. Podem ver que tá tudo certinho, certo? E só, pessoal, que eu teria que arrumar um adaptador pro meu hitbox, certo? Como ele tem entrada USB, quanto... Tem um adaptador que ele funciona, quanto no hitbox ou quanto no teclado também, certo? Então, a ideia agora é arrumar um adaptador, treinar, beleza? Então, agradeço aí ao Beto por ter me fortalecido aí, cara, com esse console maravilhoso, tá? Na minha opinião, é o melhor jogo aí, tá? Junto ao Mortal Kombat 2, que é a versão que eu mais gosto. E ele tem mais opções, né? Mais estratégias de jogo que você pode estar utilizando aí. Então, mas isso é questão de gosto, né? Tem pessoas que gostam mais da versão Super Nintendo, né? E entre outras coisas também. Então, eu espero também estar jogando com o Beto aí no off. Qualquer dia a gente vai combinar aí. Vai ser show de bola, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tenham uma boa noite aí. Valeu! Tamo junto, hein, pessoal!